Salvações pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia aqui de Devil's Hunt. Vamos continuar, agora nós temos que caçar um homem que está neste prédio, que faz símbolos para prender os capetóides. Vamos ver. Querido irmão, eu comprei esse motel abandonado e deverá ser um lugar perfeito. É, ainda tem os poderes que... ainda tem todos os poderes, porém está desertado, né? Nós podemos espalhar a palavra e... Ah, tá, nós podemos espalhar a palavra, só que ainda não tem ninguém, não presta para manter deserto mesmo e para ninguém interferir em nosso plano. Interessante. Oi, moço. Ah, mais um, ah, meu Deus. Querido irmão, eu vi você num hotel. Ah, eu vi que você estava andando de... de... de sala em sala, né? Com... acendendo as velas e sua pele do nada queimou em alguma coisa terrível. Ah, eu sei que esse... esse bilhete não irá chegar a você depois da sua morte, mas eu prometo você... Ah, isso. Eu irei conseguir você de volta, mesmo que eu tive... mesmo se eu tiver que lutar com o demônio. Para fazer. Para concluir. Mas isso aqui é o símbolo que vai me deixar... preso, não é? Não? Pô, mas tá bem feitinho, ó. Se vocês forem ver os detalhes do ambiente, tá muito bem feito, cara. Eu gostei. E, sinceramente, eu prefiro um jogo story driven que, pelo amor de Deus, não seja quick time event. De novo, já tem muito jogo de... ah, faça isso, ah, faça aquilo, ah, procure isso, ah, procure aquilo. Não! Conta uma história aí, cara. Conta uma história aí, fica tranquila. Pô, parece que o pessoal todo quer... É? Padrão? Ah, um cartão postal. Nossa, que interessante. Ah, então é você que tá pintando isso. Eita. Olá, eu sou o Joey, do Friends. O que? Impossível. Ninguém executador ordinário poderia ter entrado esse motel e sobreviver. Agora, quem é você? Eu... Eu... Sim, eu vim para a sua alma. Eu... Realmente, garoto, você deve estar perdido. Eu não sei como você conseguiu através dos meus hexes, mas eu sugiro que você deixe, enquanto você puder. Não, não faça isso mais difícil do que deve ser. Ele não consegue. Um demônio pode entrar através dos meus signos, especialmente um tipo de você. E vai voltar para a inferno. Ué? Como é que você consegue esses poderes aí, filho? Oxi. O que é que você conseguiu esses poderes? Tem sentido. Oh, shit. Oh, shit. Vai, pô. Mas o símbolos aqui falou para eu tomar cuidado. Ah, duvido. Aê, eu tô correndo. Bora. Ah, mas eu não posso bater. Calma, gente. Tem que explorar. Relaxa. A missão não vai falhar. Stop. No nome do... Hã... Hã... Para em nome do inferno, meu Deus. Gostei dele. Ele tá meio sem jeito. Você vai ficar parado aí mesmo. Ó, viu? Ele tá tranquilo. Isso não vai salvar você. Isso não irá te salvar. Tá. Pera aí. Eu não consigo ir para cá. Cá? Ah. Meu Deus. Onde será que tá o símbolo? Top. Eu tenho que apertar para entrar ali. Mas você podia pular ali na esquerda. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Você tá deslizando, meu amigo? Tá lagado? Ih. Pera aí que é no lugar grande que terá a batalha, tá? Ah, mas deve pesar, né? Ah, mas deve pesar, né? Ah, mas deve pesar, né? Ah... Ah... Ah, nenhuma porta irá me impedir... Ixi... Você não pode entrar aqui? Você não pode entrar aqui? Tem sal aqui ao redor. Tem sal aqui ao redor. Tem sal aqui ao redor. Não é perigoso? Quem é que você é, garoto? Quem é que você é? Não entra no circo. O que é isso? Então, o conscrito pode seguir as instruções, ainda, sem a ajuda de Sawyer, esse cão teria feito você seu esclavo. Eu sinto que eu vou botar minhas mãos em você. Quieto, filho brilhante. Você sente isso? Sim. O conscrito de poder que absorveu esse espírito te deu. Os espíritos te dão poder. Eles podem ser usados por muitas coisas. Você fez bem para chegar a essa escada por você. Eu acho que você é bonzinho demais. Eu acho que você é bonzinho demais. Agora, vamos fora. Vamos lá. 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 O que é isso? Ah, é? O que você está fazendo? Eu pensei que nós fomos alíes. Vamos lá. Nós estamos no mesmo lado. Eu defendi. Eu defendi. Nunca serão alíes. Eu 커. Descerão alíes. Gente, eu pegue. Chin***? Esse é o jogo. Saia! O que você acha que eu estou tentando fazer aqui? Mostra a sua verdade. Releve o angelo e o mal dentro de você. Frita-se-se da sua caixa humana. E mostre-me o verdadeiro poder dos executores. Faça isso! Você está louco! Eu estou tentando, mas... Silêncio! O seu pedido faz-me enfermo. Você não pode ser o salvador e o destruidor. Você é um filho forte e arrogante, que nem pode ser o seu executor. Como poderia ir de você para o Muriel? Desculpe! A falar com você é uma perda do meu tempo. Talvez você irá me desesperar quando eu tenho estrangulado naquela filha de você. Pelo menos. Com a sua voz. Você é uma pessoa que me traiu. Você pode encontrar ela na árvore. Espera! Eu não vou deixar você atrasar ela. Mas ela te traiu o seu lixo. Por isso você está no inferno. Você é besta. Você é burro. E o fogo é meu. Ou o fogo do meu tempo. Desculpe! Desculpe um momento. Desculpe. Desculpe o risco e desculpe o sangue são dois lados da parede. Quanto mais você investe, quanto mais poderoso você vai se tornar. Não. Essa foi incrível. O poder era... Eu posso estar assim toda sempre? Não. Primeiro, Ales é um segredo que deve ser mantido do senhores comuns. Segundo, você é muito inexperiência. Até na malvaia, você não vai sustentar essa trança. Algumas executores são capazes de fazer isso, mas... Quem são eles? Você é um? Eu não sou. Houve uma vez um executor poderoso, Muriel, que foi rumor de ser capaz de ficar em raiz, mas ele não pode ajudá-lo. Ele morreu? Sim e não. Isso não é nenhum da sua preocupação, você não vai cruzar passos. E por isso, você deveria ser grato. Tanto uma reunião não faria bem para você. Venha, nossa próxima missão se espera. É, manipulação, exatamente. Então, é legal porque ele fala, posso ficar assim o tempo todo? Ele meio que não quebra a quarta parede, mas ele fala assim, né? É tipo, pô, eu viro capitão, então eu posso ficar assim? Ah, eu sou forte, então eu posso investir isso. É legal. Eu penso uma criança, cara. Então, você não vai aprender. Sua próxima atividade é declarar essa área de executores. É, qual é o que é que nós estávamos? Esses são rebeldes, mutinadores. Ah, então você pode se rebelar. Ah, então você pode se rebelar. Ah, então você pode se rebelar. É interessante. Estou gostando. Pessoal, se vocês quiserem que eu não comente enquanto tem a cinemática, vocês me avisem. É que eu acho legal colocar alguns pontos enquanto está rolando a cinemática. Mas, realmente, é muito legal esse esquema dele fazer perguntas que nós mesmos perguntaríamos. Ué, por que você não pode ficar nessa forma o tempo inteiro? Legal, legal. Ele é carismático, esse cara aqui. Cruel eu não diria, porque ele fala, é, vem pegar a sua alma, dá ela pra mim. Eu acho que ele é meio ingênuo ainda. Tutorial de almas perdidas. Ahn, carrasco com almas perdidas são as almas perdidas. Pode até mesmo encontrar algumas pressas. Ok. Então... Ah, então as almas que eu criei é dinheiro, né? É a moeda... É o ponto de habilidade. Ei! Traga-me para o seu líder. Ou eu vou te enviar para o meu. Ok. Eu te dei uma escolha. Ok. Não, eu defendi. Não, pera, 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 pera. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Ah, vocês não são carrascos, vocês são inúteis. Toma. Toma, toma, toma. Com a sua cara. Você deve cair. Ah, é? Toma, toma. Ah, mentira. Caiu o braço dele? O que caiu aqui? Não, explodi o cara. Explodi o cara. Explodi o cara. Ah, alma veio para mim. Ah, nós temos... Ué. Eu não estou ficando mais forte não, fera. Eu não estou ganhando dinheiro não. Só tem cinco ainda. Tá bom, né? Vamos lá. Ah, nós vamos parar aqui. Ah, mas está bem feio. Estou gostando bastante. Realmente. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu nem sabia da existência desse jogo. Ah, também é assim. Eu não procuro muito. Eu não procuro muito. Eu não procuro muito. O Factor de Feito é silêncio. O Silêncio traz o dinheiro do clube. Os trabalhadores protegeram seus trabalhos. No entanto, as indústrias levam o Factor de Feito e os trabalhadores... É... Do nada os... Ah, essa fábrica na verdade parou de funcionar, né? Aí os trabalhadores ficam nervosos. Revolta, isso e aquilo. Padrão, né? Tipo, provavelmente foi culpa do sindicato. Vem pelo sindicato. Pessoal que pega o nosso dinheiro. Quanto nós temos que trabalhar. Vem aqui, Capitão. É... É... Isso aqui é o pessoal do sindicato, certo? Ah! Toma! Isso aqui nem dá dano, cara. Defendi! Não sei se é pra segurar, se é pra apertar. Ah! 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 Eu vou consumir! Toma! Ah! Ah, é seu Filha da Vó... Toma! Oh! De direita! Esquerda! Agora toma isso aqui! Isso não dá dano! Não dá dano! Cap! Não dá dano! Oh, cristais de lucifreiro. Luciferita. Interessante isso aqui, cara. Isso aqui é uma matéria nova. Olha o seu ambiente, que maneiro. Tem alguém mexendo numa serra. Ele tá fazendo uma porta compensada. Eu preciso entrar dentro desse grande edifício. Ah, eles consertaram. Os olhos também estão ficando agora. Mas a língua ali não tinha ficado. Faz que nem naquele primeiro vídeo, que eu aproximei assim. Ele pareceu só os glóbulos oculares. E a boca. Poderia ter uns lugares alternativos. Cara, isso aqui não é normal. Isso é mentira. Toma. É, não tira dano. Não. Toma. Mentira, cara. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Isso aqui é chamado Second Win, né? Eu já expliquei. É como se fosse uma segunda chance. Aí vocês pensam assim, nossa, Fox, é só desviar, é só bloquear. Os controles não estão tão bons assim, tá? Temos de usar gaseuria pra se livrar rapidamente dos inimigos um a um. Ok. Não é assim simplesmente. Ah, desvio pra cá, desvio isso aqui. Não, não, não. Não é assim, não. Vamos lá. Drenar a... Drenar a alma? Correr, movimento, obrigado. Escolas. Tá. Escolas. É... Eu acho que seriam escolhas, mas tudo bem. Uh. 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 I wish I... Ai, meu Deus. Ofscrava. Lúcia, fré! Quer dizer, alma? Parece... Fejo. Ok. É... A luzinha de rata. S'sagre. Ah. Uuuh! Quem vem para coletar sua alma? Acho que esse coletará, mas ainda não está disponível. Provavelmente aumenta a sua vida, na batalha, um negócio assim. Deu uma vontade de jogar Shot of Mordor? O novo não, porque o novo é bom. Agora para encontrar seu líder. Bora lá, filho. Deixa eu ver, é isso mesmo. Ó, eu defendi. Ó, defendi de novo. Vou tentar segurar na próxima. Ah, é? Você é o filho da mãe, então vem. Vem aqui. Eita, primo. Meu Deus. Ele destroça os caras. Hein? Ah, não. Tem sentido aqui. Não, não tem sentido mesmo. Tá bom. Whatever. Quanto nós temos de money. De pequenas alminhas. Vamos lá. Ah, não. Ah, meu Deus. Ok. Nós encontramos um lugar para chamar de... Para nos chamar de casa, né? Para chamar de casa. Sem mais chefes. Sem mais... Trabalhos de bosta, né? Just me and the faithful. Apenas eu e os... As pessoas de fé, né? Os que eu acredito, né? Nós todos estamos focados na nossa independência. Podemos escolher nossa própria presa. De novo, lembrando que a minha tradução em tempo real não é lá essas coisas. It's anormal, tá? It's anormal. Agora eu queria saber o que essa alma aumenta. Porque eu não estou ganhando dinheiro, filho. Eu vou o quê? Liberar... Cosméticos? One True Kingdom. Aonde? Churrasco. É, não deixa de ser diferente, né? Churrasco, carrasco, não deixa de ser diferente. Search for a Destiny. Ok. Ok. Tem um bicho muito grande aqui empurrando alguma coisa muito pesada. É. Empurrando, puxando, arrastando, levando. Isso aqui deve ser um mineral do inferno, não é possível. Ah, vamos ver. Ah... Prelo... Carregue os cristais com o poder drenado das almas. Não coloque eles... É... Perto de outros em qualquer circunstância. Adivinha o que nós vamos fazer? Colocar ele perto de outros em qualquer circunstância. Você poderia ter empurrado o barril. Ah... Adivinha o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que levar lá pra... Isso aqui chama Puzzle. Ou seja, Puzzle. Oh... Tá. E aí? Colocamos. Ele... Ele... Ele ativa uns raios, é isso? Olha os caras profetas. Hehehehe. Valeu. Tá. Ah! Toma. Ah! 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 Tá bom. Ah! Entendi. Ah! Ainda não. Ah! 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 Ele bate em todos. Entendi. Você vem aqui, seu lixo. É aqui você também, seu condenador. Ah! Ah! É, eu vou começar a esquivar com ar e não com o botão de parry. Levanta! Levanta! Assim, pressionar, tudo, fazer tudo. Beleza. Bom, pessoal, então eu vou deixar esse vídeo por aqui, já tá ficando um pouco grande. Né? E daqui a pouco vai ter uma batalha de boss. Ou podemos ir, mas o problema é de ir, é que já vai começar outra cinemática. Mas eu vou deixar por aqui, então. Então, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas. Na descrição do canal fica caro de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham e vejo vocês no próximo vídeo. Até a... Tá? Até a próxima. Fui!